Crescer sem grandes problemas, apesar do caso da Americanas. A gente precisa lembrar aqui que o BTG, o André Esteves, que é lá o principal sócio, foi muito duro na questão das Americanas, porque tem uma grana envolvida, já jogaram parte no último trimestre, agora tem que ver o que vai acontecer, não sei, será que vai entrar até uma grana? O banco está conseguindo passar por essa crise crescendo. O que vai acontecer daqui para frente? E o BTG já é um banco moderno, ele tem desde bancão até a parte digital lá do BTG, que você consegue operar, tem escritórios de agentes autônomos, o cara tem tudo, é um tentáculo o banco. Então é um negócio bacana, é minha crítica ao Bradesco, voltando aqui.